O Brasil é o Brasil, mais uma vez Que é quebra a campinha, aquela do nosso coração Brasil, Brasil, Brasil Pola na área e cumprindo o zagueiro O Brasil inteiro vai cabecear Eu sinto o cheiro de vitória no ar Eu tô torcendo daqui, mas na verdade eu tô lá Pola na área e cumprindo o zagueiro O Brasil inteiro vai cabecear Eu sinto o cheiro de vitória no ar Eu tô torcendo daqui, mas na verdade eu tô lá Pola na área e cumprindo o zagueiro O Brasil inteiro vai cabecear Eu sinto o cheiro de vitória no ar Eu tô torcendo daqui, mas na verdade eu tô lá Pola na área e cumprindo o zagueiro O Brasil inteiro vai cabecear Eu sinto o cheiro de vitória no ar Eu tô torcendo daqui, mas na verdade eu tô lá Eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá